Segundo o comunicado da Casa Parlamentar, a grande novidade desta remodelação, financiada pela Cooperação Chinesa, acaba por ser a transformação da sala de sessões num hemiciclo, uma exigência de reforma do Parlamento Cabo Verdeano. Várias iniciativas legislativas estão agendadas para a próxima sessão, de entre as quais a proposta de lei que concede ao governo a autorização legislativa para aprovar o regime jurídico especial da proteção e conservação das tartarugas marinhas em Cabo Verde. A proposta de lei que concede a autorização legislativa ao governo para proceder à segunda alteração ao Decreto Legislativo nº 1, barra 2016, de 13 de fevereiro, que estabelece as bases de ordenamento do território e planeamento urbanístico, o projeto da resolução que cria o Grupo Parlamentar de Amizade Cabo Verde, União Europeia e também com a Índia. De entre outros assuntos, consta ainda da agenda a proposta da resolução que aprova para ratificação alteração do protocolo de adesão de Cabo Verde à Organização Mundial do Comércio, respeitante ao Acordo de Marrakech.